Uma médica de 50 anos está internada no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela precisou ser operada e corre o risco de perder o movimento das pernas. Fabiana Dourado foi vítima de uma tentativa de latrocínio e levou tiros na coluna vertebral. A moto da médica ficou abandonada no local do crime que aconteceu na noite desta quinta-feira na zona sul da cidade. Quatro criminosos abordaram um médico que estava em uma moto parado no semáforo. Ao perceber o assalto, Fabiana Dourado jogou o veículo contra os ladrões que atiraram. Os disparos atingiram as costas da médica. Um adolescente de 14 anos que fazia parte da quadrilha também foi baleado e apreendido. Outros dois bandidos fugiram na moto do médico que escapou ileso ao se esconder em um posto de gasolina. A polícia perseguiu os assaltantes. Durante a fuga, eles bateram o veículo e tentaram escapar a pé, mas também foram presos.